O dano causado pela picada do mosquito e a presença do agente infeccioso estimulam o início do processo inflamatório, permitindo a entrada de leucócitos no local. Neutrófilos, macrófagos e células dendríticas se encarregam de fagocitar o micro-organismo com o objetivo de eliminá-lo. Alguns dos macrófagos e das células dendríticas, contendo protozoários, se dirigem então à circulação linfática. Nos vasos linfáticos, essas células alcançam um linfonodo regional, onde serão fundamentais para a ativação dos linfócitos T. Após ser fagocitado, o micro-organismo ficará retido em uma vesícula intracelular, denominada de fagossomo. Este compartimento irá se fusionar a outro, denominado de lisossomo, estrutura repleta de enzimas líticas, gerando o fago lisossomo. Algumas das enzimas são proteases, que irão degradar os constituintes proteicos do agente infeccioso em peptídeos de diversos tamanhos. Alguns desses peptídeos, por serem diferentes daqueles naturalmente presentes no corpo, poderão ser reconhecidos pelo sistema imune. Simultaneamente ao processo de degradação, são fabricadas nas células dendríticas e nos macrófagos, as moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, MHC, de classe 2, que em humanos são chamados de HLA de classe 2. Vesículas intracelulares, contendo moléculas de HLA de classe 2, fusionam-se ao fago lisossomo, possibilitando que alguns peptídeos oriundos de proteínas degradadas possam se complexar as moléculas de MHC de classe 2. Este complexo é, então, mostrado na superfície destas células. Linfócitos TCD4 positivos, presentes no linfonodo, poderão reconhecer o complexo MHC de classe 2, mais o peptídeo de forma específica, através de seu receptor específico, TCR. Imediatamente após a ligação específica ocorrer, haverá ligação entre a molécula CD4 no linfócito com a molécula de MHC de classe 2 no leucócito. Estas duas ligações correspondem ao chamado sinal 1 de ativação. Após ocorrer o sinal 1 de ativação, outras duas moléculas irão se ligar. CD28 presente na superfície do linfócito e B7 na superfície do macrófago ou célula dendrítica ligam-se, fornecendo o chamado sinal 2 de ativação. Como consequência do sinal 1 e 2, o linfócito T começa a secretar uma molécula denominada de interleucina 2, IL2, e na superfície celular o seu receptor, o IL2R. A IL2 secretada liga-se ao receptor, estimulando o linfócito a dividir. As divisões ocorrerão por aproximadamente 3 dias, o que significa em torno de 5 a 6 gerações. Ao final do período de divisão, alguns dos descendentes serão linfócitos T de memória e outros linfócitos T efetores, neste caso linfócitos T auxiliares. Os linfócitos T auxiliares poderão permanecer no linfonodo ou migrar para o local da infecção. Em qualquer caso, sua função será secretar moléculas denominadas genericamente de citocinas, que serão responsáveis pela regulação e controle da resposta imune.